O trecho da BR-116 que liga os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais foi leiloado. A empresa vencedora foi a Eco Rio Minas, que se propôs a investir mais de 21 bilhões de reais em melhorias e manutenção da área privatizada durante os 30 anos de contrato, assinado no dia 19 de agosto último em Governador Valadares, com a presença do ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho. Estruturar uma proposta seria e viável para um projeto deste porte demanda um trabalho longo. Envolve profissionais de todas as áreas. A extensão dos trechos de rodovias que acabam de ser privatizadas engloba as BR-116, 465 e 493 e é de 726 quilômetros, passando por 37 municípios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, inclusive Caratinga e cidades próximas, cortadas pela BR-116, entre elas Santa Bárbara do Leste, Inhapim e Governador Valadares. O chefe do Serviço da Unidade Local de Caratinga do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Romulo Freitas, nos falou em entrevista exclusiva o que já está sendo feito e os próximos passos a serem dados em relação a essa nova realidade. É o seguinte, são 700 quilômetros de rodovia que vão ser concedidos, iniciando no Rio de Janeiro, na capital, e terminando em Governador Valadares. E essa concessão prevê 300 quilômetros de duplicação e 250 quilômetros, isso aproximadamente, de terceira faixa. Serão 11 cabines de pedágio, o pedágio variando entre R$ 8 e R$ 11. E aqui na nossa região nós vamos ter três cabines, uma em Santa Bárbara do Leste, o local ainda está para ser definido, e uma em Inhapim também a ser definido, o local exato, e outra chegando em Valadares, entre Alpercata e Valadares. Essa de Santa Bárbara, ela vai ter um pedágio inicialmente previsto para R$ 9, a de Inhapim para R$ 11 e a de Valadares também para R$ 9, se salvo engano. A gente vai ter, além dessas cabines, dois pontos de apoio, que é aquele ponto onde o motorista pode parar, usar o banheiro, descansar, tomar um café, ele vai ter ali telefone, acesso à internet, e é onde a concessionária vai ter o socorro dela, guincho, ambulância, e é onde eu acredito que vai trazer talvez até empregos também para a população aqui da região. Durante esses últimos dias, a empresa esteve aqui na região, entrou em contato conosco, um servidor foi destacado para fazer o acompanhamento deles no trecho, e eles já estão olhando os locais para iniciar essas obras. Eu acredito que os pontos de apoio e as cabines de pedágio serão as primeiras a serem construídos, porém, para que a empresa possa iniciar a cobrança do pedágio, ela tem que fazer uma série de reformas na rodovia, e a previsão deles é que esse pedágio seja cobrado após um ano. É claro que se eles adiantarem as reformas e terminarem as obras que eles precisam fazer antes desse prazo, eles já vão iniciar a cobrança, mas não vai ser uma cobrança imediata. Eles têm que realizar uma série de serviços primeiro, de manutenção da rodovia, de restauração do que for preciso, deixar ela num estado melhor do que ela está hoje, para só assim depois eles passarem a realizar a cobrança do pedágio. Hoje, a gente está num período de transição, a gente está passando os nossos processos internos do DENIT para a concessionária, para a empresa que vai assumir o trecho. A previsão dessa assunção deles é no dia 22 de setembro, o contrato foi assinado agora na última semana, eles têm até o dia 22 de setembro para tomar conta do trecho. A partir do momento que eles entrarem e passarem a atuar, o DENIT não tem mais jurisdição sobre a rodovia. A rodovia passa a ser integralmente operada e mantida pela concessionária e a fiscalização da concessionária é feita pela NTT, que é um outro órgão do governo federal. Então, o DENIT sai dessa rodovia e a gente vai passar a atuar nas outras rodovias que a gente tem na região aqui, que vão continuar sob nossa jurisdição. O contrato de privatização das BR-116, 465 e 493 prevê a construção de 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85,5 quilômetros de vias marginais, que, de acordo com a Eco Rio Minas, deve ocorrer a partir do quinto ano do contrato de concessão. As grandes obras começaram a ser entregues no ano de 2026, mas outras menores já serão executadas de imediato. Para o trecho da BR-116, que corta Caratinga e região, ainda não foi informado que melhorias serão feitas.